O provedor Clique Fácil está evoluindo cada vez mais para que você tenha um serviço de qualidade e confiabilidade. Com link de 1.5 giga via fibra ótica, o provedor Clique Fácil oferece planos residenciais de 1 a 10 mega, a partir de 119 reais e planos empresariais de até 300 mega. Faça hoje mesmo sua instalação via rádio ou via fibra com 50% de desconto. E com um único clique, você se conecta ao mundo. Clique Fácil, mais rápido, mais fácil.